Boa tarde, eu sou Beatriz, eu sou publicitária e também professora de Kundalini Yoga e mestre de Reiki. Estou muito feliz de ter participado do treinamento hoje. Eu cheguei aqui com uma frequência de 6.550 e estou saindo com uma frequência de 7.480. Não estava ainda na frequência da coragem, estava um nível abaixo e estou saindo no nível da coragem, quase atingindo o nível de cima de neutralidade. Estou muito feliz, eu vi na prática os resultados do treinamento. Então, aconselho que venham fazer o treinamento, muita coisa prática. O professor também tem muito conhecimento, foi um dia extremamente importante para mim e eu vou poder usar essa técnica para melhorar a minha vida, ampliar minha consciência ainda mais e ajudar outras pessoas que queiram também essa caminhada de ampliar a consciência. Então, muito obrigada, professor, muito obrigada, doutora Eveline, porque foi realmente um dia fantástico que eu senti a transformação. Obrigada.